Bairro Perdiz é o seguinte, oportunidade de trabalho, é isso? Está procurando oportunidade de trabalho, é uma reclamação de uma senhora se colocando ali a questão da procura de emprego. Pode soltar, vai lá, vamos ver. Aqui perto do hospital regional, né? E aqui o que os moradores estão pedindo é uma oportunidade de trabalho. Já que os moradores aqui estão perto, então seria uma facilidade tanto para o hospital, tanto para os moradores. A gente vai conversar aqui com a Lucy, ela vai falar com a gente um pouquinho. Eu queria deixar ao público que a gente precisa de uma oportunidade, né? Tem várias pessoas aqui no bairro desempregado querendo oportunidade de trabalho e eles buscam as pessoas de fora para vir trabalhar no hospital regional, né? E sabendo que aqui o bairro, a prioridade é para o bairro, né? Então eu queria, a gente quer uma oportunidade para nós também, não para pessoas de fora, lógico que as pessoas de fora também precisam, mas a prioridade é aqui para o bairro, né? As pessoas mais próximas, né? Tem bastante gente qualificada aqui no bairro que merece essa oportunidade aqui próximo ao hospital regional, aqui do bairro e as demais proximidades. Todos merecem uma oportunidade, né? Todos merecem, né? Por que buscar gente de fora se tem pessoas qualificadas aqui no bairro? É uma minha opinião, eu acho errado isso, né? Sabendo que a gente tem bastante gente aqui que está precisando dessa oportunidade e não está tendo essa chance. Então a minha reclamação é essa, que deveria ter oportunidade para as pessoas aqui do bairro e as pessoas mais próximas daqui, que têm qualificação na área de serviço. Então é isso, a gente está pedindo aí, então, fazendo essa reclamação aqui da Lucy e o hospital dê mais oportunidades aqui para o pessoal aqui do bairro. Camila, para o Brasil, acaba agora. A reclamação da moradora, né? Puxa vida, né? A gente mora aqui, podia trabalhar ali, acaba vindo pessoas de outros lugares. A reclamação da moradora, a gente está trazendo essa reclamação aqui junto ao hospital regional, que, diga-se por passagem, gerando bastante emprego e ficou muito bonito. Ficou enorme, né? Moradora, então, está aqui registrada. Ela assiste todo dia o programa, Maria. Mandou um abraço para você. Ah, um abraço. Porque assiste todo dia o programa Piracicaba agora. Obrigada.